Olá, tudo bem com você? Chegamos ao fim de mais uma carta de Paulo, 1 Timóteo, e no capítulo 6, logo de início, vemos aqui nos versos 1 e 2, que os servos e escravos deviam respeitar seus senhores, especialmente os senhores crentes, tementes a Deus. Paulo não prega a subversão social, a revolta, a revolução, mas a submissão que transforma a sociedade aos poucos. A Bíblia nunca fala realmente em revolta, em revolução, em coisas assim. Na verdade, o que a Bíblia enfatiza é que as pessoas devem se converter, ter o coração transformado, e aos poucos, realmente, as coisas vão mudando. Com o tempo, a própria escravidão foi sendo abandonada pela igreja, pelas pessoas que começaram a entender que, na verdade, todos devem ser livres. O verso 4 nos diz que gostar de controvérsias e contendas é sinal de doença, doença emocional, doença psicológica. Por que buscar confusão, controvérsia, se nós podemos viver em paz quando temos realmente Deus em nossa vida? O verso 5 diz que quem faz da religião fonte de lucro, está longe de Deus e acabará no prejuízo. A piedade com contentamento é o nosso maior lucro. Contentamento versus ganância é o tema dos versos 6 ao 10. Aqueles que vivem por ganância, vivem ambicionando coisas que nem deveriam, realmente são pessoas muito infelizes. E Paulo aqui ensina que o contentamento realmente nos traz paz. O verso 7 diz, nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Então, demos valor e corramos atrás do que realmente tem valor. O verso 8 diz, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. O verso 9 nos ensina que o desejo de ficar rico expõe o ser humano à tentação. Deus sabe quem pode e quem não pode ter mais ou menos recursos. E no entanto, a Bíblia diz também que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Podemos até ter alguma coisa, mas não amar essas coisas, porque na verdade tudo isso ficará para trás. E tendo algo mais, por bênção de Deus, nossa responsabilidade é ajudar as pessoas, é repartir com quem não tem também. O verso 10 ainda diz que o cobiçoso nunca está satisfeito, é um infeliz. A cobiça muda o foco da vida e faz perder a fé, inclusive. O verso 11, fuja das contendas, do orgulho e da cobiça. Busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. O verso 12 diz, combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna. Em Cristo, temos a certeza da vida eterna, ela nos pertence desde já. Verso 15, Deus é o único soberano, o rei dos reis. 16, Deus é o único ser imortal, que tem vida em si mesmo. Humanos são mortais. A ideia errônea de que seríamos imortais, de que o ser humano possuiria uma suposta alma imortal, não é bíblica. É uma ideia pagã que acabou, infelizmente, contaminando o cristianismo. A Bíblia é muito clara, e aqui o verso 16 afirma isso, que somente Deus possui imortalidade. Para ter vida eterna, portanto, dependemos inteiramente da fonte da vida eterna, que é Deus. O verso 16 nos garante a grande promessa de que um dia veremos a Deus. Poderemos estar face a face diante do nosso Criador. 17, não ponha sua esperança em algo tão incerto quanto o dinheiro. E o 18 enfatiza o que eu acabei de dizer. Deus abençoa para que possamos abençoar. Deus nos dá bênçãos para que possamos ser uma bênção. Todos nós podemos ser ricos em boas obras. Verso 19, o fundamento para a vida eterna é lançado nesta vida. Aquilo que você faz todos os dias, a sua comunhão com Deus, isso está lançando realmente um fundamento para que a sua vida eterna seja garantida. Você possa edificar um caráter para a eternidade. A verdadeira vida é a que está, é a que é baseada no serviço. Este, ou esta, é um arremedo de vida, um desvio de rota. Então veja que a verdadeira vida, na verdade, está para vir. Esta que estamos vivendo agora, não é a vida que Deus planejou para nós. Esta que vivemos agora é um pesadelo. E um dia, graças a Deus, vamos despertar desse pesadelo para a verdadeira vida que Deus planejou para nós. O verso 19 ainda diz que o único tesouro que vale a pena acumular é o tesouro no céu. Verso 20, não temos tempo a perder com conversas inúteis e não devemos perder tempo com conversas profanas. O falso conhecimento, a falsa ciência, tem ideias contraditórias. É inútil gastar tempo com isso. E para que perder tempo, então, com a falsa ciência? É o que Paulo pergunta aqui no verso 20. E o verso 21 finaliza dizendo que o falso conhecimento e a falsa ciência desviam da fé. O verdadeiro conhecimento e a verdadeira ciência reafirmam a fé. Estão de mãos dadas. Eu sou o pastor Michelson Borges. Desejo a você um dia muito feliz, muito abençoado, em companhia de Jesus e sempre abrindo, lendo e estudando a carta de amor de Deus. Amanhã começaremos o estudo e a leitura de 2 Timóteo. Não perca essa oportunidade. Leia a Bíblia e assim você estará cada vez mais pertinho de Deus.